Eu queria me avisar, nação do seu eu, seu, seu, seu olhar A chamar comigo, a chamar comigo Chega quando eu quero e não quero saber É tomar uma vez o que vai fazer É o que é que faz E olha o que é que chega a assistir Cavaleiro andante, louco e triunfante O salve a boca no fim Vamos deixar a contas As palavras todas que dissemos Cavaleiro andante, louco e triunfante Cavaleiro andante! Cavaleiro andante! Cavaleiro andante! Cavaleiro andante! Cavaleiro andante! Vamos tentar fingir Para cresgar ou sequer mexer Desse mal de amar Desse mal de amar Quando eu quero e não quero saber É que o mal que fez, o que vai fazer É um tanto faz, querido ou não ter Chega assim, cada um é mandante Onde te triunfar-te, o salte a boca Ainda no fim, nos deixar em contas As solares fontes, belicemos por amor Oi, oi, oi Assim, cada um é mandante Onde te triunfar-te Como o salte a dor Para no fim, nos deixar em contas Onde te triunfar-te, belicemos por amor Chega assim, cada um é mandante Onde te triunfar-te, belicemos por amor Ainda no fim, nos deixar em contas As solares fontes, belicemos por amor Onde te triunfar-te, belicemos por amor